Meninas, vocês invadiram o meu canal! Bailarina Helena e Bailarina Carol! Então tá bom, então deixa eu explicar pra galerinha que tá assistindo como que vai ser esse desafio. Vai ser o desafio da perna alta e quanto mais tempo você consegue ficar com a perna alta e a Tia Kédia vai contar e vamos ver quem vai ser a vencedora. Será que vai ser a Bailarina Helena? Será que vai ser a Helena? Ou será que vai ser a Carol? Uhul! Vamos lá então! Chegou uma luna nova! Chegou uma luna nova? Sim! Aonde que ela tá? Ali! Olha! Essa luna nova é a princesa Gabriela! Você vai participar do desafio? Muito bem! Então será que a princesa Helena vai ganhar? Ou será que é a princesa Gabi? Ou é a princesa Carol? Vamos embora pro desafio então, gente! Tandir, passei, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis segundos da Bailarina Carolina, agora a Bailarina Gabriela vai tentar passar os seis segundos da Carol. Tandir, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete segundos! A Helena tá ganhando, vamos ver se a Bailarina Carolina vai passar. Preparada, Carol? Então vamos! Subiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove segundos! A Bailarina Carolina está na liderança, parabéns, Carol! Vamos lá, Gabi, concentra, Gabi! Subiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis segundos! Parabéns, Gabriela! Vamos lá, a Helena tem que passar seis segundos da Gabi! Subiu! Um, dois, três, três, três... A Bailarina Carol ainda tá sendo a vencedora, vamos ver como é que ela vai passar esses recordes agora. Vamos lá, a Carol subiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez segundos! A Bailarina e Gabriela, vamos ultrapassar os dez segundos da Bailarina Carol. Subiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis! Você ficou dezesseis segundos na perninha! Como que você conseguiu isso? Você marcou um ponto fixo e ficou ali concentrada. Parabéns, Bailarina Gabriela! E o que você fala para as outras bailarinas? Para não desistir? Não pode desistir! Não pode desistir, né? Você é bailarina! Parabéns, Gabi! Para vocês, a Gabriela retirou 16 segundos de perninha lá no alto e ela deixou a dica aí que é para olhar um ponto fixo e não desistir nunca. Agora, a concentração de vocês vai dobrar. Eu quero ver quem vai conseguir passar 16 minutos da Gabi, hein? Gabi tá ali dentro da parada, né, Gabi? Eu quero ver a bailarina Helena e a Carol passando os 16 segundos. É prova de superação e desafio. Vamos lá, então! A Ana tentar passar os 16 segundos da princesa Gabi. Um, dois, três e já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Carolina vai tentar passar os 16 segundos da bailarina Gabi. Vamos lá, Carol! Vejo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um! Carol, vinte e um segundos na perninha! Você agora é ganhadora da prova. O que você tá achando? Ué, eu tô achando bem, bem difícil, porque é muito difícil ficar... Tem que ter como sem entrar? Não, porque também tem que ter que... E pra bailarina que quer desistir, o que você fala pra bailarina? Eu falo que uma bailarina nunca vai desistir. Isso! Muito bem! Beleza! Agora, vai com as almas de balé que você tá vendo, né, Helena? É a primeira vez que ela tá fazendo. E ela tá aí, já, ó, tá passando seis segundos, indo pra sete. Que mensagem que você deixou pras bailarinas que você tá começando agora? Eu nunca desisti. Nunca desisti. Vamos levantar a perninha, que eles vão, tanto que essa perninha sobe. Isso! Pode cair. Olha lá, gente, tanto que a perninha dela sobe. Parabéns! Agora eu vou chamar as vencedoras da prova. Em terceiro lugar, vem a bailarina Helena. Ganhou em terceiro lugar. Vem dançando na pontinha do pé. Linda! Bailarina Helena. Em segundo lugar, vem a bailarina Gabriela, que ficou dezesseis segundos. Dançando, postura. Bailarina Gabriela. Muito bem! Essa é a Gabi, que ficou dezesseis segundos na perninha. Ora, zoam os trancos, tambores. A bailarina Carolina ganhou em primeiro lugar. E com 21 segundos de perninha no alto. A vencedora do desafio, bailarina Carolina. Vamos bater palmas para elas. Todas batendo palmas. Viva as bailarinas! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto